Seja bem-vindo ao novo lançamento da Brasil Paralelo, a minissérie As Grandes Minorias. Se você assistiu ao menos uma produção da Brasil Paralelo em 2020, precisamos conversar com você. Por menos de R$ 7,00 mensais, você pode assinar a Brasil Paralelo e financiar a produção dos nossos próximos documentários. Esta é a nossa promoção exclusiva de Black Friday, e quanto antes você assinar, maior será o seu desconto. Isto porque a cada dia que passa, o desconto diminui 5%. Sua assinatura é muito importante. Somos uma iniciativa independente e apartidária. Isso quer dizer que não aceitamos R$ 1,00 do dinheiro público. Nossas produções são 100% financiadas pelos nossos membros assinantes. Somente em 2020, a média diária de pessoas que assistiram gratuitamente os nossos filmes foi de 136 mil. 136 mil pessoas que a cada dia são impactadas pelo investimento dos nossos membros. É esse o convite que fazemos a você. Seja membro da Brasil Paralelo e mude a cultura do Brasil junto conosco. Nós precisamos de você. Desde a nossa fundação, já levamos ideias, valores e sentimentos para mais de 20 milhões de brasileiros. Esse é o número de pessoas que já assistiu a algum dos nossos filmes. Mas apesar desses números parecerem grandes, ainda estamos no início da nossa jornada e longe de ter a força necessária para realmente mudar o Brasil. As grandes empresas de mídia mantêm uma audiência devastadora. Desinformam dezenas de milhões de pessoas por dia, através de suas concessões públicas de TV e orçamentos bilionários. Precisamos crescer se quisermos que as nossas ideias ganhem mais espaço. Por isso, estabelecemos uma meta. Precisamos alcançar a marca de 1 milhão de membros assinantes para iniciar o projeto de uma grande empresa de mídia no Brasil. E você tem um papel fundamental nisso. Não adianta reclamarmos da velha mídia e não construirmos uma nova. Aproveite a nossa promoção de Black Friday e participe efetivamente da nossa causa. Repetindo, por menos de R$ 7,00 mensais, você pode assinar a Brasil Paralelo e financiar a produção dos nossos próximos documentários. É um investimento muito pequeno que pode fazer toda a diferença no longo prazo. A Brasil Paralelo conta com você. Fique agora com o segundo episódio da minissérie As Grandes Minorias. E até breve. Fique agora com o segundo episódio da minissão. 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 A new movie on Netflix is causing major controversy today, showing 11-year-olds in crop tops and tiny shorts. A old drag kid, who RuPaul is calling the future. Biological males who identify as females are entering the competition and dominating their opponents in many sports. Biological males who mesma can Mingания Emize the future. Biological males whofest Um vídeo que se espalhou pelas redes sociais mostra quando uma criança de aproximadamente quatro anos toca o corpo do homem. Biological males. Às vezes, tudo que falta na nossa vida é um pouco de sex education. Biological males. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Dr. John Money e outros especialistas a criar o pequeno Bruce como se fosse uma menina e mudaram imediatamente o nome dele para Brenda. Eles foram convencidos também que mais tarde, aos 12 anos, poderiam fazer uma cirurgia plástica nessa criança para que ela tivesse uma vagina construída por cirurgiões plásticos. A gente lê aqui no livro do Dr. John Money que ele tinha expectativas gigantes com esse experimento. Ele diz, por exemplo, uma vez que a criança mal tinha começado a falar quando os pais se decidiram pela reformulação, havia uma excelente probabilidade da identidade sexual não estar ainda muito diferenciada na direção masculina. Então, o Dr. John Money era um pesquisador que acreditava que a criança deveria começar a sua transformação antes dos dois anos de idade e que isso praticamente seria uma garantia de sucesso. Mais tarde, um dos seus adversários intelectuais resolveu ir atrás do caso. E Dr. Diamond, investigando e investigando, finalmente encontrou a família Heimer. Encontrou o Brian, o antigo Bruce, que agora se chamava Brenda, e os pais. E quando ele encontrou essa família, encontrou uma família destroçada. Pai e mãe no alcoolismo, na esquizofrenia, problemas psicológicos, depressão. O próprio irmão, o Brian, já tinha se tornado um esquizofrênico com problemas em drogas. Acabou, inclusive, morrendo por uma overdose. E quando o Dr. Diamond, então, finalmente encontrou a Brenda, pôde contar a Brenda que o caso dela tinha sido vendido como um caso de sucesso. E isso deixou o antigo Bruce, agora a Brenda, revoltado com a situação e o levou a contar a sua história. Então, começou a refazer a sua biografia, a se informar sobre o que tinha sido dito sobre ele e contou para o mundo que esse experimento tinha sido fracassado. E que tudo que o Dr. John Money escrevia nos seus livros, nas revistas científicas sobre esse caso, era uma mentira. Desde criança, o Bruce, que era Brenda, não se sentia confortável com vestido, com roupas cor-de-rosa, não conseguia se ajustar na escola, problemas de sociabilização. Não se sentia uma menina, era mais agressivo e mais afeito às brincadeiras de menino do que normalmente uma menina é. E aí se descobre também, através do Dr. Diamond, que esses encontros anuais que o Dr. John Money fazia com os irmãos eram extremamente violentos, de mau gosto, até criminosos, se diria. Eles relatam, por exemplo, terem sido submetidos a encenações de relações sexuais entre os dois irmãos e o objetivo seria gravar ou fixar na cabeça das crianças qual era a atividade sexual do macho e da fêmea. Todos esses absurdos só foram revelados mais tarde, quando o Bruce ou Brenda resolveu contar a sua história. Então, esse caso, esse primeiro experimento, que foi o experimento do Dr. John Money, acabou com o suicídio, com a morte do irmão Brian, com o suicídio do David Heimer. Então, o Bruce, que virou Brenda, que virou David, acabou, na vida adulta, se suicidando, mesmo depois de ter tentado constituir família, não conseguiu lidar com o trauma da sua história, e os dois pais visivelmente abalados no alcoolismo, na depressão, enfim. A família Heimer foi todinha, os quatro membros dela, destruída pela ideologia de gênero. Entre em nosso site e saiba como ter acesso a entrevistas e cursos exclusivos. E lembrando, esta é a semana da Black Friday da Brasil Paralelo. São as melhores ofertas do ano. Nós contamos com você. Então, a gente vê que houve uma etapa em que essa teoria de gênero, esse conceito, embora ainda não tivesse esse nome, tentou se instalar através da ciência. Então, tentou ser vendido como uma proposta científica. E nós vemos que fracassou como ciência. Alfred Kinsey, Dr. Joe Money, todas as personalidades que tentaram vender essa fluidez de gênero, ou essa diferenciação sexual através da opção, da decisão, da educação, se demonstraram fraudes. Então, todos esses experimentos foram fracassados. Mas se fracassaram como ciência, como é que a gente justifica eles continuarem prosperando como ideologia? Isso é muito importante. O movimento feminista abraçou essa ideia de ressignificação sexual. Então, nós vemos lá na década de 40, 50, ao mesmo tempo em que fracassava cientificamente nas mãos do Dr. Joe Money, surgia ideologicamente nas mãos das feministas. Das ondas feministas, a gente tem a primeira onda, que é aquele caminho que estava se estruturando, o pessoal conhece do voto, mas ali ainda não tinha a teoria de gênero. Nós estamos falando das duas ondas, da segunda e da terceira onda. No movimento feminista de segunda onda é que surgem duas grandes pensadoras feministas, a Beth Friedan e a Simone de Beauvoir. A Beth Friedan, como americana, falava principalmente para as burguesas e a Simone de Beauvoir, como uma francesa ligada ao socialismo, falava principalmente para as feministas de esquerda. Mas as duas tinham algo em comum, o desprezo pela feminilidade. Nós temos a principal obra do século XX, que fundamenta tudo isso, que é de Simone de Beauvoir, o segundo sexo. Onde ela vai colocar que a opressão da mulher é mantida por existir homem e mulher, pelo binarismo. Ela começa, ela abre isso nos anos 49, ela vai falar, olha, as mulheres tiveram, conseguiram os direitos civis e políticos, mas a mulher ainda não alcançou a liberdade. E por que não alcançou essa liberdade? Ela não alcançou ainda porque existe uma opressão do papel da mulher que ainda tem como opção no seu imaginário ser mãe, ser mulher em si. A Beth Friedan, por exemplo, publicou um livro chamado Mística Feminina. Ou seja, para ela, o feminino e a feminilidade são uma mística, um mito e uma invenção. Então ela difunde esse livro entre as americanas, dizendo que tudo que nós conhecemos como feminino, a maternidade, as preferências profissionais, como por exemplo, enfermagem, pedagogia, o apreço pelas crianças, o cuidado com os idosos, a domesticidade, enfim, quaisquer características femininas são apenas propaganda e invenção masculina para oprimir as mulheres. Então a Beth Friedan vai vender essa ideia de que feminino não existe. A Simone de Beauvoir, ao mesmo tempo, lá na França, vai escrever Não se Nasce Mulher, Torna-se. Relacionada principalmente ao materialismo e ao existencialismo do Sartre, que era seu amante, ela começa a vender a ideia de que ser mulher ou ser feminina depende de uma decisão, de uma construção social. Não se Nasce Mulher, não se Nasce Mulher, você se tornou. Sim, sim, é a formula que resume o conjunto de minhas questões. E o que ela significa é muito simples, é que ser mulher não é uma dada natural, é o resultado de uma história. Não há um destino biológico, psicológico que definisse a mulher como essa. Isso é uma história que ele fez, primeiro, a história da civilização, que aboutiu a seu status atual, e outra parte, para cada mulher particular, é a história de sua vida, em particular, é a história de sua infância, que ele determina como uma mulher que criou em ela, algo que não é uma donna, uma essência, que criou em ela o que a mulher que criou em ela. E mais as estudos psicológicos sobre os filhos se aprofundam, mais ele é sensível, mais vemos com certeza que, realmente, o pequeno bebê feminino é fabricado para se tornar uma mulher. Veja, essas são as primeiras, os primeiros frutos da ideia de gênero, embora ainda não se tenha esse nome. Tanto americanos quanto franceses, então, são envenenados com essa ideia de que a feminilidade e a masculinidade são construções e, portanto, são falsas, de que são artificiais e de que não são naturais. Mas temos também a Júlia Cristeva, que diz, estritamente falando, não se pode dizer que existam mulheres. Então, veja, o feminismo que diz representar as mulheres desde a segunda onda do movimento feminista, começa a trazer para a gente escritoras, pensadoras, protagonistas do movimento feminista que contestam a própria feminilidade e aí conseguem usar a ideologia de gênero a favor do movimento feminista. E é por isso que hoje nós dizemos que a ideologia de gênero é a terceira onda do movimento feminista. Então, Simone de Beauvoir abre um caminho que não só Frieden vai escrever sobre isso, mas outras tantas feministas começam a teorizar sobre a existência de uma mulher. Essa teoria vai ser desenvolvida posteriormente por outras feministas, por várias delas, mas principalmente por Butler. A sua principal obra, o problema de gênero, a subversão da identidade, já mostra no próprio subtítulo o que se pretende. Dizer que não há uma identidade, algo determinado. Como nós vimos no livro da Gigi Butler, se o gênero é fluido, então ele também não pode ser reduzido ao número de dois. Nós já temos feministas que dizem que existem cinco, sete e feministas que dizem que existem tantos gêneros quanto pessoas. Nós temos então registros bizarros, por exemplo, de pessoas adultas que acham que são crianças, os seres humanos que acham que são um gato, que acham que são um tigre, essas bizarrices já existem. É nesse momento em que os ideólogos de gênero conseguem criar a fluidez de gênero ou o gênero fluido. Então, a sua obra, Butler, vai colocar essa ideia de que para se chegar à verdadeira liberdade, que não haja uma sociedade que continue gerando violências, tem que se modificar pela linguagem toda a compreensão que o homem tem de si mesmo. Que isso foi uma imposição. Que o gênero, ele é de fato a libertação desse sistema. Que o homem quando fala sexo, e sexo masculino ou sexo feminino, ele está dentro de uma prisão linguística. O gênero seria a libertação linguística. A patrulha ideológica elegeu sua mais nova inimiga, a língua portuguesa. Crescem nas redes e fora delas os que defendem a adoção do gênero neutro no nosso idioma. Ela e ele vai virar ele. Eles são amigues. Falar sobre a importância do uso de pronomes corretos com pessoas trans. Nossa, como você está linda! Nossa, como você está maravilhosa! Ela ou ele pode usar ele ou ela. Os meus pronomes são eles, eles, eles. E isso é um não negociável. E aí você quer comentar alguma coisa na minha foto e você quer me elogiar. E aí você escreve linda, perra. Mas é também importante saber que alterações da linguagem podem propor alterações da realidade. A gente precisa ter uma linguagem específica para nós, tá? E você tem que respeitar isso. No dia 12 de novembro de 2020, o Colégio Liceu Franco Brasileiro enviou uma carta para os pais dos alunos dizendo que iria adotar a nomenclatura de gênero em seu vocabulário. Sob o pretexto de renovar o seu compromisso com a promoção do respeito à diversidade, a nova linguagem adotada pela escola pretende combater o machismo e o sexismo contra crianças que não se identificam como homem ou mulher. Essa ideia de usar esses pronomes neutros e trocar as letras pelo x, trocar o a e o pelo x, ou pelo arroba, ou pelo e, não é uma ideia nova. Inclusive, a Monique Wittig, muito citada pela Judith Butler, uma das teóricas que ela mais cita no seu livro Problemas de Gênero, já defendia essa alteração. Então, quando começou isso com, por exemplo, a exclusão dos termos pai e mãe e troca por progenitor 1 e progenitor 2, já se estava aplicando uma ideia que é da Monique Wittig. Para a Monique Wittig, esta feminista de terceira onda, a linguagem é uma das maiores forças opressoras. E, no caso do Ocidente, a linguagem é machista e falocêntrica, na opinião dela, da Monique Wittig. E, por isso, a importância de alterá-la. Então, começa-se falando de defesa da identidade de gênero e começa a se desconstruir a própria língua. É claro que nós temos, em outros países, o artigo neutro. Agora, a língua portuguesa é diferente. E aí, começa-se a querer colocar algo que não é nem próprio do nosso imaginário, da nossa realidade, da própria língua. E aí, nós temos a escola no de janeiro Pedro II. Publicamente foi conhecida que, na sua prova, foi retirada uma foto, foi colocada na internet esta prova, em que a palavra está lá, o apagado, né? Você vê o alux alterando a língua, pleiteando a ideia de mudança de costumes e a partir de uma nova ética. O gênero faz parte dessa compreensão de uma nova ética a ser aplicadas via educação. Começando da mais tenridade a desconstruir a sexualidade, a identidade humana, pelos modos de compreensão de uma criança. A escola é muito importante. A escola é o ambiente que, para que a revolução, a compreensão do que elas têm em mente, dê certo. Então, precisa começar desde a mais tenridade. Então, se fizer isso com a teoria de gênero, nós vamos ter, dentro de 30 anos, uma sociedade muito modificada. Uma sociedade, de fato, transformada, como, de fato, elas escrevem nos seus livros. Então, nós vamos encontrar muitas citações, sempre falando de transformação social, de uma nova sociedade, de um novo normal, né? Esse novo normal que passa pela questão de gênero, por uma nova compreensão das relações. O lobby LGBT também chegou aos esportes. Durante as Olimpíadas do Rio de Janeiro, o Comitê Olímpico Internacional decidiu alterar as regras para a participação de atletas transexuais em competições oficiais. Desde então, o comitê entende que não se faz mais necessária a cirurgia de troca de sexo, passando a exigir dos atletas apenas o controle do nível de testosterona abaixo de 10 N mol por litro de sangue, durante pelo menos 12 meses antes da competição. Foi uma manobra política apenas, porque não teve nenhum embasamento científico, nenhuma pesquisa, nenhuma análise da biologia humana. Foi simplesmente baseado em um artigo e o COI usou esse único artigo para mudar toda uma política, não apenas muito prejudicial para as mulheres, mas que coloca em xeque também as próprias políticas antidoping, né? Entre em nosso site e saiba como ter acesso a entrevistas e cursos exclusivos. E lembrando, esta é a semana da Black Friday da Brasil Paralelo. São as melhores ofertas do ano. Nós contamos com você! Em 2017, a Superliga Feminina de Vôlei recebeu seu primeiro atleta transexual, Tiffany Abreu, que nasceu Rodrigo, trocou de sexo aos 28 anos quando ainda jogava vôleibol masculino em pequenas ligas da Europa. Quando atleta masculino, Rodrigo nunca obteve destaque nas competições em que atuou, mas sua performance na Superliga Feminina foi bem diferente. Para você ter uma ideia, esta semana, na derrota do Bauru para o Praia Clube por 3x7x2, com 39 pontos no jogo, a Tiffany bateu a marca de uma atleta consagrada na Superliga. O recorde anterior de 37 pontos pertencia à Tandara do Osasco, uma das principais jogadoras do Brasil. É justamente esse rendimento acima da média que tem gerado polêmica. Ela está lutando pelos direitos dela, mas também tem a força física, que é muito diferente da nossa. Ela vai saltar mais. A fibra muscular dela é muito mais forte. O corpo é diferente de uma mulher. Acho que se não existisse diferença entre masculino e feminino, a nossa rede teria 2,43, igual a deles tem. Um homem é foda, né? Então é o que diz ali o Bernardino. Um atleta transgêndere, que é biologicamente um homem, tomou o primeiro lugar em ambos os 100 e 200-metre-dash nas Campeões da Câmplas da Câmplas da Câmplas da Câmplas da Câmplas da Câmplas. Quando eu estou no início da corrida, quando eu estou no meu bloco, todo mundo já sabe o resultado. Esses dois atletas vão vir, um em dois, e todo mundo já sabe. Isso é muito frustrante e impressionante quando nós, mulheres, estamos no início da corrida e nós já sabemos que esses atletas vão vir e vencer, não importa o quanto tentem. Essa política de falsa inclusão, que vai excluir mulheres em todas as esferas, ela começa a atingir em cheio a vida universitária das meninas. Muitas meninas e meninos também, com aptidões atléticas, eles investem tempo, dinheiro, treinamento, exatamente para conseguir bolsas atléticas para boas universidades. E o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos é que agora essas bolsas começaram a ser distribuídas para meninos biológicos, meninos de 16, de 17 anos, que estão tomando lugares das meninas. Se uma menina perdesse uma bolsa atlética para um menino, já seria o suficiente para a gente estar lutando essa batalha toda. O problema é que não é uma. São centenas de meninas já nos Estados Unidos perdendo bolsas para meninos biológicos. E o pior de tudo é que todas essas propostas são vendidas como se fossem melhorar a vida das pessoas. Como se homossexuais, como pessoas que não se identificam com seu próprio gênero, que sofrem de disforia de gênero, fossem ter a sua vida facilitada ou seus problemas atenuados. Tanto pelo uso do pronome neutro, como essas campanhas anti-bullying na escola, o que na verdade não acontece. Você está vendendo uma ilusão para essas pessoas e essa é a maior gravidade de tudo isso. E associações de pediatras de todo mundo, médicos, têm lançado boletins, pareceres a esse respeito. E um dos documentos mais famosos sobre isso é um que foi emitido pela Associação Americana de Pediatras com oito tópicos falando sobre sexo e sobre gênero. Em um desses tópicos, eles falam, por exemplo, que quando uma criança tem uma dificuldade com relação à sua percepção de sexo, esse problema provavelmente está na mente e não no corpo. Então essas medidas de aplicar em crianças tratamentos hormonais ou mesmo os mais invasivos, como cirurgias, mutilar crianças por causa de um problema que ela está referindo, isso mais atrapalha do que ajuda essas crianças. Inclusive, como essa mesma Associação de Pediatras já notificou, 40% dos transgêneros se suicidam. Ou seja, de cada 10 pessoas submetidas a todos esses tratamentos de mudança de sexo, cirurgias e hormônios, de cada 10, 4 se suicidam. É um número muitíssimo alto. Além disso, a mesma Associação de Pediatras já notificou que o índice de suicídio é 20 vezes maior entre aqueles que fazem uso de tratamento hormonal, de mudança de sexo, que ressignificam o seu sexo. Então, por que buscar imediatamente, por que usar como primeira via justamente o que mais traz problemas para essas crianças e adolescentes? Parece, na verdade, um ato de desamor, de falta de empatia e não de proteção, como dizem ser as intenções dos movimentos GLS ou do movimento feminista. Existem absurdos em nome de crenças. E esta é uma delas, de um grupo que quer colocar que um professor não possa mais chamar de aluno, aluna, menino, menina. ... e a legislação. Free speech é o mecanismo com a qual a nossa sociedade funcionando. É a consequência de free speech e a capacidade de falar. As pessoas colocam o problema, articulam o que são esses problemas, solvam e chegam a um consenso. E nós risquemos perder isso. Com o Bill C-16 e a legislação, é a primeira vez que eu vejo na nossa história legislativa onde as pessoas tentam fazer nós falarmos o seu idioma. Mas, quando o governo decide que eles têm o direito de decidir o que eu tenho que dizer por causa de algum falso altruismo na sua parte ou de alguma ideologia que não expressa, então a resposta a isso é de qualquer jeito. E a confusão interior, como aconteceu no caso do Dr. Manny com o Brian, vendo ali o que acontece na vida dele, todo mundo falando para ele que ele não é aquilo que ele vê que ele é de fato. O que acontece com isso? Bom, aumento de suicídios? Então, que se recordem desse documentário, se aumentaram os índices de suicídios, se aumentaram a depressão, porque os remédios que mais se vendem no país são ansiolíticos, antidepressivos, por uma faixa etária que vai desde os 19 aos 29 anos de idade, que não têm traumas suficientes nem para poder receber essa medicação. Então, você imagina jovenzinhos que têm um problema de identidade. Então, a perspectiva real de uma sociedade assim é uma sociedade doente. Uma sociedade que impede de você ser e de você falar livremente. Isso em nome de uma lei. Em nome de... Por lei você impõe e você impede as pessoas de serem livres. Se queria libertar as pessoas, e no entanto, o que vai se fazendo é escravizando. E não precisamos ir muito longe, né? Nós falamos do caso do Dr. John Monning, que fez um experimento violento e criminoso com duas crianças, mas nós temos um exemplo também aqui no Brasil. Recentemente, um par de lésbicas realizou um experimento caseiro de gênero com uma criança brasileira. Esse caso ficou muito famoso porque o menino Juan tinha apenas nove anos. As duas lésbicas cortaram o pênis do menino Juan com um instrumento rudimentar de casa mesmo, da cozinha. E esse menino ficou mais de um ano sofrendo dores, provavelmente inflamação e infecção, por ter sido mutilado pela própria mãe e acabou morrendo, né? Um ano depois desse experimento rudimentar. E as justificativas e os motivos dessas lésbicas feministas para fazer isso com um menino não era outro, senão transformação de gênero. Pela primeira vez em seis décadas de história, uma mulher trans vai disputar o concurso Miss Brasil. Os quatro anos de idade, tinha pedido para a mãe para usar roupas de menino e trocar de nome. Qual o banheiro deve ser usado por uma pessoa transexual? A discussão está parada no Supremo Tribunal Federal. A justiça de Mato Grosso autorizou a mudança do registro de nascimento de uma criança de nove anos que nasceu menino, mas se comporta e se vê como menina. O juiz de Balneário Camboriú julgou procedente cinco pedidos de troca de nome e gênero. É uma decisão inédita em Santa Catarina. O processo trata-se do primeiro passo na busca pelos direitos dos transexuais. O slogan do evento nesta edição foi Poder para LGBTI+. Nosso voto, nossa voz. A intenção é afirmar em um ano de eleições a importância do engajamento político e da escolha de candidatos alinhados com o pensamento desses grupos. 25 pessoas trans foram eleitas para câmaras municipais do país nestas eleições segundo a Associação Nacional de Travestis e Transexuais. Espero que você tenha gostado do episódio. Não esqueça de assistir o terceiro e último capítulo que estreia no dia 27 de novembro nesta sexta-feira. É importante avisar que estamos em campanha de Black Friday e quanto antes você assinar, maior será o seu desconto. Isto porque a cada dia que passa reduzimos a promoção em 5%. Com menos de 10 reais mensais você já pode ser um membro da Brasil Paralelo. Sua assinatura é de extrema importância para que o nosso trabalho siga existindo e crescendo. Venha para o outro lado da mesa e financie a nova mídia brasileira. Não aceitamos nenhum centavo do dinheiro público. O episódio que você acabou de assistir foi 100% financiado pelos nossos membros. Nós contamos com você e até breve. Música 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 Música